Fala Geeks Cinebeiros, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Seja Geek, onde a gente fala de filmes e séries todos os dias. E toda quinta-feira é dia de quiz aqui no canal. Os vídeos saem sempre às 21 horas. E como funciona o nosso quiz? São cinco perguntinhas com o tema da vez, três alternativas e apenas uma é a correta. Depois de responder todas as perguntas, você deixa um comentário com quantas você acertou para ganhar um coraçãozinho de parabéns. Atenção, aviso importante, deixe seu like e confira se você está inscrito no canal com o sininho ativado, ou você poderá ver nossos próximos conteúdos. E agora vamos testar os seus conhecimentos sobre filmes e séries. Vem comigo! E vamos descobrir qual é o tema de hoje. Diretores aclamados. Pergunta número 1. Qual diretor de cinema dirigiu A Caça de 2012? Letra A, Luke Benson. Letra B, Lasson Trier. Letra C, Thomas Wenteberg. E vamos ver qual é a resposta correta. E a resposta correta é a letra C, Thomas Wenteberg. A Caça é um filme dinamarquês de 2012 do gênero drama, dirigido por Thomas Wenteberg e estrelado por Mads Milkesen. Pergunta número 2. Qual diretor de cinema dirigiu Os Gritos do Silêncio de 1984? Letra A, Brian De Palma. Letra B, Randon Reigns. Letra C, Roland Joffre. E prepare-se para ver qual é a resposta correta. E a resposta correta é a letra C, Roland Joffre. Os Gritos do Silêncio é um filme britânico de 1984 do gênero drama de guerra, dirigido por Roland Joffre. Pergunta número 3. Qual diretor de cinema dirigiu O Piano de 1993? Letra A, Jane Campion. Letra B, Pedro Almodovar. Letra C, Roman Polanski. E agora vamos ver qual é a alternativa correta. E a resposta correta é a letra A, Jane Campion. O Piano é um filme australo-franco-neo-zelandês de 1993 do gênero drama e escrito e dirigido pela neozelandesa Jane Campion. E a penúltima pergunta, a pergunta de número 4. Qual diretor de cinema dirigiu O Pânico de 1996? Letra A, John Carpenter. Letra B, Tobey Hooper. Letra C, Wes Graven. E essa pergunta está bem fácil. Vamos ver a resposta correta. E a resposta correta é a letra C, Wes Graven. Pânico é um filme americano do gênero slasher produzido no ano de 1996, escrito por Kevin Williamson e dirigido por Wes Graven. E a última pergunta de hoje. Pergunta número 5. Qual diretor de cinema dirigiu O Espartacus de 1960? Letra A, José Ferrer. Letra B, John Ford. Letra C, Stanley Kubrick. E será que você sabe essa resposta? Vamos ver. E a resposta correta é a letra C, Stanley Kubrick. Espartacus é um épico norte-americano de 1960, realizado por Stanley Kubrick e que conta a história de um escravo romano, Espartacus. Se você gostou, inscreva-se no canal com o cinema ativado, pois você corre o risco de nunca mais encontrar o canal Seja Geek na sua opinião. E aí, Geek Cinemeiro, quantas perguntas você acertou? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. E aqui dos lados tem duas opções de vídeo para você. Você pode continuar na lista de quiz ou pode ir para a lista de curiosidades sobre clássicos do cinema. Você decide. Eu sou o Bruno, esse é o canal Seja Geek. Até o próximo vídeo.